Já começou nas estradas federais a Operação Carnaval. A fiscalização nas rodovias do país vai ser feita por mais de 9 mil homens até a meia-noite da quarta-feira de cinzas. Neste feriado, a polícia vai fechar o cerco para evitar álcool e direção. Durante o feriado, 9.200 policiais vão estar atentos às estradas. A Operação Carnaval 2012 da Polícia Rodoviária Federal contará também com helicópteros e radares distribuídos em pontos estratégicos. A estimativa da Polícia Rodoviária Federal é de que pelo menos 20% das mortes nas estradas estão relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. Durante o Carnaval, a fiscalização contra esse crime aumenta. Serão 1.800 bafômetros de olho no folião. A preocupação da PRF é justamente com os condutores que dirigem e fazem uso de bebida alcoólica. Lembrando que nós teremos em todas as viaturas e motocicletas equipadas com o bafômetro, né? E que o simples fato da recusa de fazer o teste poderá gerar aí a notificação. Notificação é essa que vai gerar uma multa de R$ 957 e a suspensão do direito de dirigir por um ano. Os motoristas jovens também receberão atenção especial. 42% dos mortos no mesmo período no ano passado tinham entre 18 e 35 anos. O condutor deve ficar alerta. Um dos cuidados é não dirigir com sono. Nesta sexta-feira, um caminhoneiro dormiu ao volante e bateu em um ônibus na BR-040, próximo à Brasília. O acidente deixou sete vítimas graves. O inspetor dá a dica para uma viagem segura. Em período de chuva tem que diminuir a velocidade, tem que redobrar a tensão, principalmente o pessoal que está pegando aqui as rodovias no trecho urbano, né? Tanto do DF quanto do entorno, redobrar a tensão, pois nesses trechos aí há possibilidade de haver algum incidente, uma pessoa atravessando, uma criança atrás de uma bola. Essas coisas acontecem. Então, é trecho urbano, tem que ser diminuída a velocidade e tem que ser triplicada a tensão. Muitos motoristas já sabem os cuidados que devem ser tomados. Manter a carro, manter a distância dos carros, né? Ninguém sabe quem está na frente ou atrás. Tem que ir ligado. Frente, não correr muito, para não causar nem provocar acidente. Não beber, andar com o carro devagar, acompanhar a sinalização e a prudência, né? E para melhorar o trânsito nas rodovias de pistas simples, o tráfego de caminhões será restrito neste feriado. Nos dias e horários de maior movimento, esses veículos não poderão transitar, mesmo com autorização especial. O motorista que descumprir a determinação será multado.